A saída do Ronaldo, você passa a ser a grande estrela do Atlético. Sofre algum tipo de pressão a mais por ser a única, praticamente a única estrela para comandar o time? Não, eu não me vejo dessa forma. Acho que no grupo tem grandes líderes, né? Vitor, Hever, Leonardo. Acho que é cada um dividir um pouquinho essa responsabilidade. Eu sei da minha responsabilidade dentro de campo, sei da minha importância, essa é a importância que eu tenho, que eu passo para a torcida. Então, é continuar fazendo o que eu venho fazendo. Acho que não tem mistério. Estou feliz com o meu momento. Espero que a gente possa melhorar durante o Campeonato Brasileiro. E bola para frente. O Campeonato Brasileiro é uma competição longa. O meu ponto de vista ainda está começando, mas a gente não pode perder esses pontos. As equipes que estão lá em cima estão somando pontos e a gente está ficando para baixo. Então, dá para a gente melhorar mais ainda. Pois é, a expectativa da torcida é essa. Agora, como melhorar? Só com reforços? Ou dá para o Levy mexer ali? Ô, Léo, eu acho que o Levy tem um papel fundamental, o Levy, como comandante, de incutir nesse time de novo uma ambição para reconquistar o Campeonato Brasileiro. Não dá para o time entrar jogando, volto a dizer, igual jogou diante do Lanús da Argentina, com o espírito aguerrido, com raça, com aquele calor e com intensidade. É o que a torcida do Atlético sempre cobrou do Atlético e julgar da forma que julgou contra a Bahia em casa, e julgar do jeito que julgou, parecendo casado contra solteiro lá no Nordeste, entendeu? Então, é o seguinte, é ambição. Eu aprendi no Exército que quando você chega a determinado nível de ordem unida, você não pode deixar a peteca cair mais não. Então, botar esse time com faca no dente, sangue nos olhos, nós temos 11 jogos só, está na décima segunda rodada, vamos tentar esse time para conquistar o Campeonato Brasileiro. Isso não é filme não, sou faca no dente. Com esse time aí não dá. Se não contratar, se o Atlético não contratar. Mas o Calhão disse que não vai contratar, seu Jair. Vai, vai trazer. Vai trazer o Né Né Né. O Anelca. O Série B ano que vem, pronto. O Série B, seu Jair. O time é bom, o elenco é deficiente, e nós temos uma deficiência no time titular também. Mas se tiver dois reforços, nós vamos brigar lá em cima para ser campeão. Basta acreditar. Eu não estou entendendo por que a gente não está acreditando. Isso tem que partir de dentro do Atlético. Tem que partir dos jogadores. Tem que partir do Levy. Eu fiquei confuso. O time é bom. O time é bom. Mas o grupo é deficiente. O elenco. Tá, tudo bem é a mesma coisa. O elenco. Não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa. O time é bom, mas o elenco é deficiente. Só que eu fico. Só tem 11 titulares. Tem 11. Quer dizer que tem 11 e não tem mais ninguém. A bem da verdade, a verdade seja dita, nós temos 10 bons jogadores titulares e a nossa lateral esquerda, nós estamos quebrando o galho desde o começo do ano. A verdade é essa. Mas o time grande não tem só esse noze, não. Tem que ter peça de reposição, realmente. Porque se não tiver, não chega a lugar nenhum.